Oi! Hoje é dia de mostrar pra vocês os piores livros que eu li aqui em 2018 no imantado de livros. Bom, esse aqui já é o quarto vídeo dessa semana de retrospectivas aqui no canal. Primeiro, nós começamos com aquele popular Flopadas 2018, onde eu faço aquela meia-culpa e digo todos os livros que eu prometi que leria esse ano e não consegui. É uma lista bem extensa e depois, em seguida, eu fiz o vídeo dos piores contos de 2018 e depois, no dia seguinte, os melhores contos aqui desse ano. Esses três vídeos eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque não cabe nos cards aqui em cima. Então, eu sugiro que você dê uma olhada nesses três vídeos pra dar uma olhada no comecinho dessa retrospectiva e, claro, agora começaram os piores livros que eu li aqui em 2018 no canal. Antes de começar, deixa eu dizer qual foi o contexto de onde eu tirei os piores livros aqui desse ano. 2018 foi o segundo ano aqui do canal, então foi um ano cheio. O que eu quero dizer com isso é que eu tive os 12 meses do ano para poder fazer leituras. Diferente lá do primeiro ano do canal, em 2017, que foram apenas nove meses. O canal começou em abril do ano passado. Ou seja, de lá pra cá eu pude ler, sim, muito mais títulos. Pra ser exato, 54 livros eu li aqui nesse ano. Só que tem uma certa pegadinha. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu comprei essa coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. E vocês podem reparar que aqui dentro dessa caixa tem 30 volumes. Na verdade, não são romances, são contos. Ou seja, entre os 54 títulos lidos, 30 deles estão aqui. Cada volume, cada livrinho, tinha apenas um pequeno conto. Claro que um ou outro volume tinha até mais de um conto. Mas eu quero dizer que não foram tantas coisas assim que eu li nesse ano de 2018. Bom, além desses 30 aqui, o que sobrou, correspondem ainda mais 13 coletâneas de contos. E também outros 11 romances. Ou 10 romances e mais um livro meio diferente. Que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Claro que vocês já perceberam que tem muita coletânea de contos. E tem um motivo muito claro, o imantado de livros valoriza muito a leitura de contos. Temos aquele projeto, Contos do Meio Dia, onde todo dia apresentamos um conto novo. E fazemos uma resenha individual para valorizar justamente a leitura de histórias curtas. Mas chega de papo. Vamos logo dizer quais são os livros que eu não gostei de ter lido esse ano. Então, para começar o top 5 de piores livros lidos em 2018. Eu vou apresentar primeiro um pacotão de livros que se encaixam quase tudo na mesma situação. Todos os três, como eu mostrei agora, estão na quinta posição, por assim dizer. São os livros de Milton Raton, A Cidade Ilhada. Também de Essa de Queiroz, Civilização e Outros Contos. E por fim, Noturnos de Kazui Shiguro. Caso vocês não conheçam esses títulos. Todos eles são coletâneas de contos. Sim, estão lá dentro do projeto Contos do Meio Dia. Todos os contos aqui contidos, talvez lá na casa de quase 30 contos aqui. Todos eles foram resenhados individualmente lá no projeto Contos do Meio Dia. Mas qual é o problema desses livros aqui? Se eles são bons, são ruins? Eles são medianos. Que aliás, é um problema que eu encontro em quase todas as coletâneas de contos que há por aí. Uma coisa que não é só minha. Acho que muita gente também concorda com essa minha opinião. Livro de contos, como tem bastantes histórias curtas, às vezes você gosta de uma primeira. A segunda você já acha mais ou menos. Depois a terceira você acha muito ruim. A quarta, excelente. A quinta, é, voltou a ser mais ou menos. Enfim, é uma dangorra de opiniões. E claro, isso na opinião de um leitor. Quando você pega dois, três leitores, aí fica variando a opinião para cada uma das histórias. Então, geralmente, em uma coletânea de contos, a média geral fica ali na faixa dos três asteriscos. Como a gente gosta de chamar aqui no canal, né? As nossas notas de avaliação. No caso, exatamente desses três livros, eu acabei atribuindo para eles três e meio asteriscos. Ou seja, fica um pouquinho acima da média. Porque realmente, há histórias boas e há histórias um pouco mais ou menos. Mas, de qualquer forma, desses três livros, eu indico a leitura, sim, de todos. Porque há histórias boas aqui. Por exemplo, né? Uma das histórias que há aqui no livro do Milton Raton, A Cidade Ilhada, foi um dos contos que eu considerei um dos melhores aqui nesse ano. Que você pode conferir, claro, lá no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Do vídeo, os melhores contos de 2018. Em resumo, esses três livros aqui, não é que são os piores do ano das minhas leituras. São os livros um pouco mais fracos. A gente não precisa ficar tão chateado assim com eles. Agora, a quarta posição aqui, esse sim dá para dizer que foi um livro que me disapressionou muito mais. Mesmo sendo um livro que está encaixado na mesma situação desses três livros que acabei de mostrar anteriormente. Também é uma coletânea de contos. No caso, uma coletânea de contos de histórias policiais. Trata-se de USA Noir. Organizado por Johnny Temple. Sim, organizado. Ele não é autor dos contos aqui presentes. Na verdade, há 37 autores diferentes com 37 contos. E aí que mora o problema. São muitas histórias e aqui está aquela gangorra que eu comentei agora há pouco de ter história boa, ter história ruim, ter história mais ou menos. Acontece com muita frequência. Só que aqui é mais fácil você encontrar histórias fracas do que histórias boas. O problema é que as histórias fracas têm uma nota um pouco mais baixa e as histórias boas estão lá em cima. Há um contraste muito grande aqui dentro. É quase preto no branco o tempo todo. E aí eu preciso confessar, durante o ano, foram 37 semanas, sempre as terças-feiras, se não me engano, que eu fazia a resenha aqui dos contos aqui contidos. E sempre que acontecia uma história ruim, eu torcia para na semana seguinte aparecer uma história boa. Mas não, não acontecia. Era coisa do mesmo nível. E aí tudo se sucedia nessa mesma palavra. Até que, de vez em quando, aparecia uma história muito boa e salvava o meu ânimo de ler esse livro. Realmente, eu estava desgostoso de ler esse livro durante todo o ano, a cada nova semana, ter que pegar uma nova história e não render quase nada. Onde, então, eu posso dizer que o quarto colocado foi o pior livro de contos que eu li esse ano. Mas eu recomendo esse livro? Ainda recomendo. Por quê? Porque também dentro desse livro aqui tem um dos piores contos apontados aqui nesse ano por mim e também um dos melhores. E todos esses dois contos estão lá nos dois vídeos de melhores e piores contos aqui de 2018. Confere lá nos links que eu deixei na descrição do vídeo. Ainda não tem, aliás, resenha desse livro inteiro. Eu vou fazer brevemente lá em 2019. E agora, aqui na terceira colocação, que finalmente vai aparecer um livro de romance. Chega de coletânea de contos, né? Uma coisa que vale a pena dizer, dos dez livros de romance que eu li aqui nesse ano de 2018, seis deles faziam parte de um outro projeto que eu toquei, que era aquele da leitura de todos os romances publicados por Machado de Assis. São nove romances, né? Acabei também não cumprindo esse projeto durante o ano. Li apenas seis. E dentro desses seis, teve um um pouco mais fraquinho, que é justamente a terceira colocação aqui. Trata-se de Ressurreição. O primeiro romance que ele escreveu um pouco mais longo, uma história mais longa. Ainda na sua fase romântica, era uma história um pouco... mais ou menos, digamos assim. Não tinha grandes questões. Nós sabemos, Machado de Assis se me gosta de trabalhar o psicológico dos seus personagens. Só que, nessa história de Ressurreição, não foi lá muito bem executado. Ou foi um pouco, mas não teve grande êxito. Talvez isso seja o melhor termo de dizer, né? Bom, como vocês podem perceber, não. Essa história não era tão gigantesca assim. É que aqui eu li a história de Ressurreição dentro desse box da Nova Fronteira, que tem três volumes. Esse é o primeiro volume. E lá contém todos os nove romances publicados pelo autor. E também há mais alguns contos consagrados. Uma ótima edição, vale dizer. Mas enfim, Ressurreição está aqui dentro e não foi lá aquela grande história. Que numa pequena parinha, vale dizer, é a do médico Félix, que se apaixona pela moçoila Lífia. E tem aquelas coisas típicas de histórias românticas. Os pontinhos acabam se gostando e algo começa a atrapalhar. É sempre assim nas histórias tradicionais, clássicas, clichê do romantismo. Machado de Assis fugiu um pouco disso? Fugiu. Mas conseguiu ir além? Não muito. Por isso que a história ficou um pouquinho fraca. Não é ruim, mas é fraca. Por isso, ela fica na terceira colocação. Aliás, essa história aqui foi resenhada. E é por isso que eu vou deixar o link aqui em cima, para você ver mais detalhes a respeito dessa obra primeira, longa, do Machado de Assis. Dá uma olhada lá no que eu disse na vídeo-resenha. Já agora, para a segunda colocação dos piores livros de 2018, temos um que não é nem conto, nem romance. Posso definir talvez como um livro brincadeira. Trata-se de Formigas, de Mário Alex Rosa, com ilustrações da Lilian Teixeira. E é talvez uma grande experiência que eu fiz aqui nesse ano de 2018. Por isso, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no vídeo-resenha desse livro aqui. Porque sabe o que eu fiz? Eu fiz um unboxing dele e depois li o que tinha de conteúdo nele. É, mas é um grande spoiler que eu fiz? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez tenha sido motivo também de eu ter gostado e não ter gostado da experiência de fazer unboxing, de ler ao vivo e curtir o que havia aqui dentro. Deixa eu dar uma dica para vocês. Diz aqui na quarta capa que o Mário Alex Rosa é um artista poeta, que escreve também com coisas. Ou seja, na verdade, isso aqui é um poeminha bastante visual. E talvez aí que eu tenha me decepcionado. Mesmo que eu estivesse brincando, curtindo, como se fosse até uma criança, eu no fundo percebi que a obra em si não era uma grande coisa. Ele, por se definir um artista poeta, aliás, não é ele que define, né? É a Angela Lago que escreveu essa notinha aqui, um artista poeta. Ele podia ter usado coisas talvez mais complexas para deixar mais interessante a experiência. Quando eu comecei a fazer o unboxing, na verdade, isso aqui é uma pequena capinha que tem todo o papel. Mas ele é contínuo. Você vai abrindo e vai lendo o poema. Esse processo da abertura do papel podia ser mais interessante, mais desafiador, digamos assim. Na verdade, é muito simples. Simples demais. Claro, público-alvo é o infanto juvenil. Talvez mais só o infanto. Mas um adulto também deveria se divertir também se fosse mais complicado. Ou seja, eu fiquei decepcionado. Eu achava realmente que eu encontraria algo bem interessante. Não foi o caso. Por isso, acabei atribuindo apenas dois e meio asteriscos. E acabou sendo, sim, um dos piores livros de 2018. Mas não, porque é ruim, ruim. Apenas o decepcionante podia ser mais. Eu acho que vocês já perceberam que até agora, entre todos os livros que eu apontei como um dos piores aqui desse ano de 2018, eu acabei dizendo que, no fundo, no fundo, não eram livros fracos. Eram mais livros decepcionantes. Inclusive, a terceira colocação, que era lá da coletânea de contos, eu apontei como o pior livro de contos aqui de 2018. Mas agora, aqui na primeira colocação entre todo mundo, eu vou sim dizer que o livro é muito fraco mesmo e foi pra lá de decepcionante. E olha que é um clássico. Sim, é este daqui. A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Livro que eu li lá no comecinho do ano, achei muito fraco e nenhum outro conseguiu superar ele. Foi pra lá de decepcionante a leitura do conteúdo aqui desse grande clássico nacional. Sempre tive curiosidade em ler e quando li, agora, o que é isso? É algo muito fraco mesmo. Claro, as maiores explicações e muitas explicações mesmo, eu deixo aqui no link em cima com o vídeo resenha original, onde eu conto tudo o que eu senti a respeito dessa obra. Mas eu posso dizer mais uma vez aqui, que talvez ele não cumpra a sua missão. Que é um livro que deve falar sobre a questão da escravidão aqui no Brasil, se valendo da história de uma escrava branca. A tal Escrava Isaura. Só que, no fundo também, é um livro que deveria ser abolicionista, mas ele falha miseravelmente nisso. Os motivos, eu exponho lá no livro, lá no vídeo resenha que eu fiz no comecinho do ano. E eu fiquei tão decepcionado que eu estou procurando até hoje, mais outros livros lá daquela época, que realmente coloquem a questão da escravatura aqui no Brasil em evidência. que questione, sim, ou contra, mas que faça alguma coisa. Essa história aqui não passa, na verdade, em uma história romântica muito boba, inferior, inclusive, àquela outra história que eu mostrei aqui do romantismo, que era a história de ressurreição do Machado de Assis, que eu achei fraquinha. Só que Machado é Machado, e mesmo fazendo uma história fraca, ele conseguia dar um conteúdo. Já Bernardo Guimarães fez apenas uma história boba e inseriu um conteúdo polêmico lá para a época. No máximo isso foi o que ele fez aqui nessa obra. E eu não entendo por que justamente uma obra fraca passou os anos tendo sido reverenciada como algo importante, destaque, um clássico. Não sei por que isso aqui é um clássico. Ele não é nada demais, o texto. É pra lá de decepcionante, é pra lá de fraco. Não devia ser um clássico. É a maior crítica que eu posso fazer a respeito dessa obra do Bernardo Guimarães. Mas claro, né, a minha opinião, pode ser que você adore esse livro aqui e ache realmente um classicão inabalável. Bom, esses foram sim os piores livros que eu li aqui nesse ano. E já convido vocês para assistirem o vídeo de amanhã, que será exatamente os melhores livros lidos em 2018, onde, claro, sim, eu me diverti bastante durante a leitura e recomendarei, claro, todos eles. Aliás, foi uma recomendação, né? Mesmo falando mal de alguns livros aqui, eu recomendo a compra deles, porque é preciso saber a opinião de vocês. A minha só não basta. E por isso, eu deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder comprar qualquer um desses títulos. Com exceção, talvez, do Formigas, que isso aqui está pra lá desgotado, essa brincadeira. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que eu fiz ao longo do ano. E caso a gente não se veja no vídeo da manhã ou até o final do ano, eu já desejo pra você um feliz ano novo. E tchau! 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 Tchau!